Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paulo CDS Vlogs E mano, pra você que não é inscrito, primeiramente pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like Ative o sininho das notificações e bora pro vídeo Mano, e o vídeo hoje é Experiência 360 Annabelle 3, mano, é louco, mano O vídeo é pancada, mano, eu achei lá na internet lá, vídeo 360 Experiência lá, mano, mó louco, mano Um treino mó macabro, mano Aí eu fui, resolvi gravar, eu e meu amigo vendo esse tipo de vídeo, mano Então, segue, vê o vídeo aí, mano, deixa o like já, se inscreve no canal e agora, bora pro vídeo Até, mano Meu pai diz que tudo isso aqui é either haunted, curto ou usado em uma prática ritualística O que é a garota que está lá? Annabelle, ela está no caso por uma razão É muito bom para ninguém ir lá Meu pai diz que tudo isso aqui é ouro, curto ou usado em uma prática ritualística O que é o quê? E aí, eu vou lá Que é a garota, que entrou em uma prática ritualística E aí, eu vou lá Caramba, tem que ir pra cima Caramba, mas essa câmera aqui Tem que estar assim Caramba, tem que ir pra cima Caramba, tem que ir pra cima Caramba, tem que ir pra cima Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba Você acha que você tá andando meio de fogo, parece? Não, não Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, eu andrei em roda, velho Eu não fiz pra esse 360, velho Pra mim, pra mim zoar Deixa assim mesmo, que roda Aí você fica esperando acontecer alguma coisa a qualquer hora, mano Você é louca, velho Caramba, eu esqueci, eu esqueci Escureceu? É ódio 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 É ódio Oxi Caramba, é que vai ficar tudo bem? O que você acha, ué? Mano, que susto, cara Você é burro, hein? Não, meu Deus, tá gravando burro Então, mano, você que viu o vídeo aí, mano Você viu, mano, eu tomei um baita de um susto, mano Foi um vídeo louco, mano Você tá ali do nada, ali, na realidade virtual Bem sensacional, bem louco, mano É legal, mas dá um medo, mano Parece que você tá ali de verdade, mano Você tá um susto, assim, do nada, mano Você é louco, mano Eu tomei um susto, mano Vocês viram aí no vídeo aí Caramba, eu tomei um susto de verdade, mano E eu já tinha visto o vídeo uma vez já, mano E eu tomei aqueles baita susto, mano Então, é bem louco, mano Então, se você não é inscrito no canal, mano Se inscreve aí, mano Ative o sininho das notificações Deixa o seu like Tamo junto Valeu é nóis E fui Tchau 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 Tchau, tchau.